Passei por provações Quase vi tudo terminar Tristeza logo veio em meu olhar Me senti sozinha no meu caminhar Achei que Jesus não me olhava mais Mas mesmo assim nele só pensei Pois para sempre será o meu rei E assim forças encontrei Tentaram me parar mas prossegui Tentaram me calar mas eu louvei Juraram até pra me ver no chão Tentaram até contra minha vida Mas Deus com suas mãos me segurou Debaixo das suas asas me guardou Me deu força e coragem me renovou Mais firme do que nunca hoje estou Se estás em provações E até pensas em parar Não podes no caminho desanimar Os seus inimigos têm que envergonhar Pois querem ver tua vida flacassar Vamos unir as mãos em oração Cantar o hino da vitória Cantar o hino da vitória em alta voz Jesus já venceu por nós Tentaram me parar mas prossegui Tentaram me calar mas eu louvei Juraram até pra me ver no chão Tentaram até contra minha vida Mas Deus com suas mãos me segurou Debaixo das suas asas me guardou Me deu força e coragem me renovou Mais firme do que nunca hoje estou Mais firme do que nunca hoje estou